A informação agora é ao vivo, você sabe né? Os nossos repórteres estão espalhados nas ruas pra trazer informação pra gente e chegou essa agora hein? A polícia civil divulgou a imagem do suspeito de assassinar José Aparecido da Silva conhecido como Sidney Chuchu você lembra dessa história? Ex-vocalista da calcinha preta hein meu diretor, foi qual formação? que ele sabe tudo aqui o primeiro cantor da calcinha preta especialista aqui em forró meu diretor Leonardo Dias inclusive tem um livro, qual é o nome do seu livro? meu diretor me lembre Oxente Music dúvida que você tiver meu amigo é com o Leonardo Dias ele sabe tudo, quem cantou aonde, quem saiu quando, quem voltou quando então você que está assistindo aqui também gosta desse assunto o livro dele Oxente Oxente meu diretor mesmo? é porque lançou agora lançou agora Oxente Music nas plataformas digitais Leonardo Dias meu diretor também é escritor você está pensando que aqui é brincadeira minha gente? mas vamos voltar aqui que o assunto é sério o vocalista da banda Calcinha Preta que morreu ele que era conhecido como Sidney Chuchu hoje completa quatro meses do crime ocorrido no conjunto Parque dos Faróis em Socorro quem está sabendo também de toda essa história é o repórter Marcos Couto que vai conversar com o irmão da vítima a família extremamente abalada quer justiça e a gente já tem um suspeito né Marcos? boa noite boa noite Mariana boa noite a todos do Cidade Alerta Sagipe exatamente isso que você contou o crime ocorreu no dia 4 de novembro do ano passado foi na rua 55 conjunto Parque dos Faróis município de Nossa Senhora do Socorro o Sidney Chuchu como era conhecido carinhosamente foi assassinado covardemente dentro da própria residência as informações dão conta que ele estava em casa com uma pessoa essa pessoa já foi identificada pela polícia e depois ele aparece sem vida e essa pessoa some com isso há um trabalho investigativo e chega ao principal suspeito que a polícia já divulgou a imagem a fim de a própria população poder contribuir ajudar a localizar e prender este homem mas enquanto isso a família está enlutada e pede justiça aqui é o Arnaldo o irmão do Sidney Chuchu que é o José Aparecido como era conhecido carinhosamente o Sidney Chuchu Arnaldo qual o sentimento da família depois da revelação desta foto? boa noite boa noite com certeza estamos indignados com o caso como ocorreu de forma brusca entendeu então pedimos justiça o que nós queremos é a justiça entendeu Arnaldo no dia do crime como foi que a família teve conhecimento de que forma foi narrado para a família como tudo aconteceu bom eu estava em casa aí eu teve um repórter que estava lá junto com junto com o delegado né aí ele informou que ele tem um irmão chamado Arnaldo até policial também né aí foi quando ele ligou para mim ele ligou para mim e informou né sobre que ele queria saber mais detalhes né com o caso do cidadão né que assassinou meu irmão no caso só que eu não conheço nunca vi quem conhece realmente é minha irmã que até saiu agora na televisão ela apareceu e minha irmã confirmou que realmente é esse mesmo entendeu pronto mas informações assim claramente não tem sobre mas o que se comenta qual era a relação de seu irmão ou seja o cidro de chuchu com este homem que está sendo procurado pela polícia certo esse cidadão chegou lá pedindo um apoio lá na casa dele apoio de que forma para passar uns dias lá certo então parece que parece-me que ele gostou então gostou da pessoa aquele homem sexual né ele gostou e deu o alito aí lá dentro após fazer 15 dias que já estão lá juntos aí veio correr esse fato aí uma discussão entre eles dois e veio chegar no que veio né o cidro de chuchu é uma pessoa bastante querida pessoa amigueira mas de poucas palavras assim fora de casa no dia do crime ele conversou com pessoas que passavam pelo local e moradores diziam dando oi o bom dia e voltou para a residência só que depois ninguém tinha mais notícias dele foi aí que surgiu a desconfiança que algo de errado teria acontecido foi mais ou menos assim isso mesmo até populares passando no local e escutou o grito de socorro né ele pedindo socorro mas uma hora depois parece que deram conhecimento a polícia e a polícia chegou lá até o local e só que não dava para ver né porque o corpo dele ele começou na sala e foi terminar lá no quintal estava metade na cozinha e metade fora o corpo os policiais tiveram que entrar pela casa vizinha para confirmar se realmente houve esse fato e foi confirmado né só dava para ver da metade do corpo para trás aí o pessoal voltou os policiais voltaram e botaram a porta para dentro porque ele quando aconteceu o fato ele fechou a porta e saiu entendeu aí foi quem encontrou lá ele está deitado com a perfuração no pescoço no laudo pericial qual foi o tipo de arma utilizada de que forma o seu irmão foi assassinado arma branca né arma branca com uma perfuração no pescoço e outro no abdominal no abdômen agora vocês querem que esse homem seja capturado seja preso e que a justiça seja feita sem dúvida sem dúvida nós familiares gostamos que realmente tenha justiça né e eu espero eu confio na justiça e estou aguardando só a justiça obrigado pelas suas informações agora é com você cidadão cidadã se você tiver alguma informação que possa levar a polícia a este homem suspeito de ter praticado este homicídio contra o CID de Chuchu o José Aparecido da Silva diz que 181 que é o disco denúncia ou 190 da polícia porque quando o fato acontece a notícia aparece direto de Aracaju repórter Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe Mariana Sena muito obrigada viu Marcos e olha quando a polícia divulga a imagem e que a gente pode postar abre a tela aí eu quero que ele fique aqui na imagem por favor meu diretor deixa ele aí na tela cheia quando a polícia divulga a imagem a identidade e a gente mostra aqui a gente acaba mostrando depois a prisão porque graças a Deus a audiência aqui da TV Atalaia do Cidade Alerta do Tolerância Zero o Balanço Geral Manhã o Balanço Geral Tarde quando a gente começa a divulgar meu amigo logo é encontrado e eu acredito no trabalho da polícia e acredito também na contribuição da sociedade então o Disque Denúncia é o 181 você sequer precisa dizer seu nome só informar qual o caso e onde a pessoa estaria onde você viu a última vez 181 se você conhece esse homem ou já viu